Será que algumas pessoas não sentem mesmo a dor de amor ou ficam tentando recompensar com outros relacionamentos? Está aí uma boa reflexão. Como ficar mais confiante? Aprenda a falar não. Imponha limites às pessoas. Valorize suas qualidades. Evite relacionamentos destrutivos. Tenha pensamentos positivos. Crie projetos para o futuro. Tenha um hobby. Cultive as amizades. Faça planos e sonhe. Cuide de si mesmo. Não deixe que as críticas alheias lhe derrubem. Aprenda com os erros. E aí E aí E aí E aí E aí